e aí galera aqui é o x falando hoje vou mostrar um pouco aqui do jogo do DC Universe online e já né a gente até tem um personagem criado aqui que é tipo pvr né que no jogo quando você começa a jogar tem nela pvp ou pvr aí aqui eu vou mostrar o pvr né já aqui vamos ver se vai entrar vocês podem ver que o jogo mal lançou né já tem muita gente jogando tanto que ele tô em fila ali bom galera aqui né depois de um bom tempinho seguir aqui entrar aqui no jogo que demorou muito para entrar por causa que né esse jogo que mal lançou e apareceu na lista do Steam lá nos isso de jogos de graça lá apareceu dia 2 ele apareceu aí né aí eu falo que tá jogando muita gente muitas vezes você toma desconecte então nem consegue entrar de tanta gente que tá jogando esse jogo né mas aí eu vou agora eu tô começando a jogar esse jogo agora também tô aprendendo aqui dá para vocês verem aqui que eu sou é mentor do batman né vamos dizer assim né um aprendiz vamos dizer assim mais ou menos do batman porque tem mais de 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 tem outros mentores também igual o superman e um outro lá que eu não tô lembrando agora quem que é é como eu sou do batman eu fico dentro dessa tipo essa caverninha aqui né igual é a caverna do batman lá vamos ver aqui mais ou menos o que eu tenho que fazer ali onde está o mapa ali ó que tem um x ali no mapa que viagem tem um cara ali no teto é o lugar onde eu tenho que ir ah e os controles do jogo né fala antes aqui o botão esquerdo mouse ele ataca então direito dependendo da arma que você for usar igual no meu caso que é duas pt ele atira né e deixa eu ver aqui mais é barra de espaço pula f ele voa né voar pra cima só apertar barra de espaço é é o botão é quando você tem alguma caixa alguma coisa se ele pega e carrega aquilo deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa aqui acho que não acho que isso aqui não vai dar pra carregar ele pega o a caixa o que for né e aí com o botão direito ele vai tipo bater assim no bicho com a caixa tiver na mão e o direito ele taca o item né no carinha e o shift defende tá bem agora tem que sair aqui com o por favor agora tá carregando aí pronto acabou de carregar vamos ver onde eu tenho que ir agora acho que deve ser nesse caí acho que eu tenho que voar aqui ah ah passando aqui dentro dos negócios nem sei quem tem que fazer para direito se realmente passamos nossa já passei de leve tá né deixa eu ver aqui Amy é mapa não é não vou pegar essa parte laranja aqui não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Você não entende? Eles estão vindo para mim! Ele deve se destruir aqui! Corre! Eu não posso ir atrás das caixas, mas você pode! Eu não posso ir atrás das caixas. Estes aqui parecem que destruí! É, destruí sete desses. Vai achar os bandidos ainda. Sai do lugar já! Não se preocupe, você está enganando. Nós estamos aqui para proteger você. Não se preocupe, você vai estar bem. Os alucinamentos vão passar. Não me engança! Experiment 910, para equatear a nervosidade de uma primeira data com o terror que se sentir em um avião, faz um deservo para nós todos. Está difícil achar aqui, cara. Help! Help! Please! Help! Got the help! Run! I'm going! I'm going! I'm going! I'm going! Oh! 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 Não me engança! Muito obrigado. Eu melhor sair daqui. Rune! Meu bicho! Eu de novo! Eu de novo! Eu acho que eu quero sair daqui. Feito da água. Mas pessoal do mundo. Você está em casa. Eu não quero sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Vamos lá! Nós temos que sair daqui! Eita! Nós temos que ir! Eita! Eita! Bom, pelo fato que já está demorando muito aqui, vou mostrar só um pouco, acho que só fazer essa missão aqui e vou encerrar porque já está demorando um tempo demais aqui já. O que é que eu vou encerrar agora? E aí, mora! Bandido aqui! Que moço! Não me engane! Ficar puto aqui porque toda hora eu to parecendo Opa! Fica original! Deixa eu ver só uma coisa Pausei aqui Fiquei ali rapidão Caraca Deixar um pouco volume aqui Ai caramba Deixar um pouco volume aqui Deixar um pouco volume aqui Não! Deixar um pouco volume aqui Deixar um pouco volume aqui Deixar um pouco volume aqui Beleza! Beleza! Deixar um pouco volume aqui 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 Você tem que parar eles! Por favor, você tem que parar! Eu só saí daqui, cara! Muito obrigado! Eu melhori sair daqui! Olha o cara que me deu parte! Esse liso doido! Arqueiro! Você tem que parar eles! Ah, viado! Vá, viado! Vá, viado! Vá, viado! Vou fazer todas as missões primeiro e depois vou completar, senão já tá demorando pra caramba aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eita, cadê o NPC? Cara, o NPC sumiu. Eita, cadê o NPC, cadê o NPC. Eita, cadê o NPC, cadê o NPC, cadê o NPC, cadê o NPC. Cara, o NPC, cadê o NPC. Cara, o NPC, cadê o NPC. Cara, o NPC. Cara, o NPC, cadê 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 o NPC. Cara, o NPC. Cara, o NPC. Cara, o NPC. Seja longe! Sai! Oh não! Corra! Sai fora, gente. Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. O que eu tenho que matar? Não é isso, cara. Não é isso, cara. Não é isso, cara. Não é isso. 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 Sempre estame do nada esse cara aí. Não sai fora, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. O meu, é meu. Bom galera, vou mostrar se é isso aqui né, porque o jogo vocês já viram aí que demora bastante. Ah, negócio do barrigo que eu falei aqui ó. Se bem que não tá batendo, porque parece que é da missão isso aqui. Tem que levar pra algum lugar. Deixa eu ver se dá pra atacar. Dá. Igual eu falei, botão direito taca. Barril, o item pra longe. Pro esquerdo ele tipo quando se batesse assim com o barril. Só que esse aqui não deu, porque esse barril é de missão né, parece que é de missão, não sei. Toma bandido, vai pegar o barril. Bom galera, só era isso que eu tava querendo mostrar. O pau tá quebrando, o bicho nasceu do seu lado. Ele vai subir agora. Só isso que eu tava querendo mostrar. E falou aí, obrigado por assistir aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.